Fala aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aqui um vídeo diferente aí E é o Ninja Assassin, então já se inscreva-se no canal, ativa o sininho, marca essa caixinha aí Deixa o seu, aperta salvar e deixa o seu like, isso vai ajudar bastante mesmo galera Vamos rumo a 20k de inscritos aí, beleza? Tamo crescendo muito rápido a família aí, já estamos em 13.500 aí inscritos, beleza? Então vamos lá galera, não se esqueça galera, comenta aí embaixo se você gostou do vídeo Comenta aí embaixo aí o que vocês querem que eu esteja trazendo, vai de você aí o que vocês querem comentar Então comenta nessa bagaça aí logo, beleza? Tamo indo embora aqui, vamos lá Eu tô com 4 milhões aqui no Ninja Assassin e essa conta aqui pode ser sua Essa conta aqui ó, fera assim ó, gastei 5.000 Robux só nesse jogo aqui Só nesse jogo aqui eu gastei 5.000 Robux no Ninja Assassin, nesse mapa Então ó, essa conta pode ser sua, fiz um vídeo aí que vou doar a conta Se o meu canal chegar a 20.000 inscritos até o final desse mês, beleza? Já estamos no dia 14 ou dia 15, não lembro Então, mas temos aí 15 dias, metade de um mês aí pra conseguir bater essa meta, beleza? E iremos conseguir, com vocês eu irei conseguir Então inscreva-se no canal galera É, o Wendel tá entrando aqui, o Wendel Renzo aí, que é um parceiro aí Ele tá entrando aí, então salve pra ele aí, beleza? Ele joga direto aí comigo Então você também pode tá jogando comigo, é só entrar no servidor VIP Eu vou, talvez vou lançar outro servidor VIP na outra conta futuramente E eu já vou mandar em um vídeo anterior Pra quem entrar lá dentro na mesma hora que eu postar o vídeo Eu estaria adicionando, beleza? Ó aqui o Wendel aqui, achei ele Então pessoal, ó, vamos que vamos Então, eu tô com uma espada diferente aqui, como vocês podem ver Não, essa aqui é de unicórnio, pô Com uma espada diferente que eu tô falando As ideias Nossa, mano Vambora, vambora Vou deixar o oco se ele ficar aqui, hein Vou atacar essa espada aqui nas costas dele aqui Na coluna dele Vamos descer lá, vamos achar alguém, algum gringo Tô rec, vou falar pra ele Tô rec Tô rec, eu acho que ele vai mandar salve Deixa ele descer aqui rapidão Chega aí, eu vou chamar ele, vem Vambora, vambora, filho Vambora Eu Nossa, cara Tem que achar alguém aqui Não tem ninguém aqui também Achei um aqui, ó Olha isso Achei um aqui 11 reputação Valeu Nice Matei, já era já Que loucura, bicho Que loucura Tá pegando fogo, bicho Vamos subir aqui em cima Vamos lá rapidão Vamos Vamos procurar mais alguém Vamos, 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 vamos 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 Esqueci o que eu ia falar Vambora, vambora Deixa eu achar alguém aqui pra me matar Pra me mostrar pra vocês O meu verdadeiro poder Eu vou lançar o meu migate no Goku Ah, não, é amarelo, pô Achei que ia ser azul Sei lá, aquela cor Sei lá que cor que é aquela Que tá em volta do Goku Deixa eu matar esse cara também Ah, que raiva Oh, cara Matei meu próprio amigo Deixei O 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 Mas é, ele pulou bem na hora, cara Ele pulou bem na hora Se enganou aí Deu mel pra ele, hein Deu mel Abriu mel no caminho aí Eu, 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 eu Vou começar a dar risada assim agora Eu, 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 eu Vambora, cadê Tem mais gente aí Tem mais gringo aí Vamos matar a gringaiada, pessoal Vamos matar a gringaiada aí Se for BR Eu pergunto depois que matar Vambora Aqui, ó Eu vou entrar rapidão Vamos ver minha velocidade Pra ver se eu atravesso Esse monte de pau aí Vai dar, bicho Vamos entrar aqui Foi Foi Não, não, não foi Não, não consigo ir Então vamos deixar quieto aí Eu sou um merda, velho Eu sou um merda, meu irmão Vamos procurar alguém aqui Vamos ver se tem alguém Em cima da árvore aqui Das árvores aqui O homem macaco Que não tem alma Cadê? Tá correndo atrás de mim Ah, deixa eu pular aqui É o meme da hora também Aquele lá Nossa, onde É Qualquer mesmo Aquele Tô lembrado não, mano Tô lembrado não Já tô falando o meme já Tô lembrado não Que dia foi isso? Que dia foi isso? Cadê aquele? Ali o Como é que o nome dele Mesmo esqueci Já o Wendel Tava certo, cara Eu esqueço o nome, velho Acredite Eu esqueço o nome Muito fácil Se tiver lag aí, pessoal Desculpa aí Tô fazendo o possível Aqui Tempo ficando um jeito Aqui de roubar A internet aqui do vizinho Porque a minha Tá ruim, cara A minha Via Wi-Fi Aqui do PC Do PC Tá via Wi-Fi Não tá cabo não, velho Deixa eu subir aqui em cima Tinha ali Só que eu não vou ficar por lá não Que lá dá um lag danado, velho Dá um lag danado Ai, ai Que vontade de ter 10 mega, hein Só que minha área aqui Não tem, cara Não tem 10 mega ainda Nossa Que lugar Chato, mano Vou mudar pra uma zona Aí lá de Sei lá que lugar Vou procurar um lugar aí Nossa Deu um travão Travou tudo Bagaçou com tudo O cara subiu O cara é teleporte O cara é teleporte Vamos pegar ele Peguei Peguei não? Agora eu pego Ele vai pular Ele vai pular Eu vou pegar ele Quase Quase, 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 quase Deixa eu pegar ele Vem, vem, vem Vem, filho Pode correr Vamos, mano X1, X1 X1 Pera aí Olha só Tem o cara de 1 milhão Tinha o cara de 1 milhão Não tem mais Então Só tem eu aqui Eu tô sozinho Eu sou um cara Sozinho Solitário Só eu ter 1 milhão Então vamos procurar Eu vou pegar esse cara aqui Vou pegar ele Velocidade, cara Dá leg Porque é da velocidade mesmo Muita velocidade O cara é tanta velocidade Que o cara Eu perco do cara, mano Deixa eu teleportar Lá pra cima agora Teleportar lá pra cima Olha só Filha da puta Tá xingando, velho Deixa eu subir lá Olha o teleporte do menino, velho Olha o teleporte do marmanjo, mano Olha isso Teleporte do marmanjo, velho Velho Vou procurar um serviço, velho Vou parar de fazer Frescura nossa aí Tô zoando Fazer vídeo? Nunca, nunca vou parar Nunca vou parar Então eu quero ter tempo Mais tempo aí Quanto mais tempo Eu vou fazer vídeo pra vocês Melhor ainda E vocês me apoiando aí Deixando o seu like aí Isso ajuda muito Deixa eu ver aqui O Ale O Ale Alex Solon Sing Será que ele bosta Aquele nome que o cara coloca, velho Que bagaça Não achei nada ali Vou atualizar esse jogo não, mano Então, eu salve pro John Carly Que tá entrando aí também Ele é um parceiro aí também Que joga comigo sempre Então é isso Mesma coisa que eu falei pra vocês, pessoal Vocês podem se tornar Bem próximo de mim Se você entrar no servidor VIP Que eu estarei lançando depois Que eu estarei adicionando Todos vocês Não sei se é nessa conta aqui Que a outra tá sendo pra doar Essa aqui tá sendo pra doar E eu talvez vou adicionar 200 BR Pra você ter ideia 200 BR, beleza? BR não Inscritos do canal Se você não for inscrito Então inscreva-se, pô Pra poder adicionar você Eu quero ter certeza Certeza mesmo Que você tá no canal, beleza? Assina, velho Se divertir muito Vamos zoar bastante Não zoa muito aí Sempre eles me seguem aí Pra jogar comigo E eu gosto muito Que vocês me sigam Aonde eu vou E é muito da hora, velho Você se diverte muito Sempre vai ter alguém Participando comigo Então, olha lá Ei, não sei Cadê ele? Eu tô por aqui por cima, velho Já mandei salve pra vocês já Então se preocupa não Eu tô andando em votos, cara Mas não acho ninguém Vocês acham que eu tô só falando aqui Mas eu tô conversando Enquanto eu procuro alguém, cara E não achei ainda Deixa eu virar aqui rapidão Vamos procurar alguém aqui Tem que achar alguém Vou achar? Não, achei Vamos aqui embaixo Vamos olhar por aqui Ali, 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 ali Toma Toma, toma Toma Toma, morre Eita Quase matei você, velho Quase te matei Quase te matei, mano Quase te matei Nossa, velho Que confundi a cabeça minha Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Ô, mano Não, não Assim não vale Assim não vale, velho Não acerta o cara, velho Acerta os caras Quer brigar, é? Quer brigar, é? Hein? Você quer brigar? Você quer brigar, é? Que loucura, velho Tô girando o mais rápido possível, ó Por que fazer esse barulho com a boca? É porque tá sem som, né? Olha lá, tô rec Vamos subir aqui em cima, aqui, rapidão Vamos ver os esconderijos aqui, secretos aqui Os esconderijos secretos, fica quieto, pessoal Peraí Olha lá, uma vítima Uma vítima Uma vítima Ah, é uma vítima, não é uma vítima Aqui, ó Achei Esse é a vítima Toma Toma, mata o cara não, velho Ô, mano Eu não sei por que eu tô tão ruim assim, velho Sim, ele tá Nossa, eu não sei por que eu tô tão ruim assim, mano Tô muito ruim, velho Tô muito ruim Deixa eu... Aqui, ó Ah, não, achei que era alguém ali, cara Deixa eu entrar aqui Cadê meus brincos de potara aqui pra me transformar, velho Pra me fundir aí com alguém Nossa, muito zoeira, velho Então, deixa eu teleportar lá pra dentro aqui Ó, deixa eu teleportar lá pra dentro Vamos clicar bem devagarzinho Aqui no meio, aqui, ó Bam Entrei Não é aqui Bum Não é aqui Então, vamos no outro lá No outro deve ter No outro lá Longe lá, ó Vamos entrar lá Então, o Spielberg também tá entrando aí Ele grava comigo também Pra você ter ideia Ele tá em vários vídeos aí Quase sempre ele tá em algum vídeo aí No vídeo anterior aí De como ter dinheiro infinito no K-Knife Simulator Também é a mesma coisa Então, ó Vou matar esse cara Eita Se entrar aqui no meio, eu fiz Já era pra você, hein Aí, ó Conseguiu sair, mano Aí, sumiu Seumiu Nunca nem vi, velho Nunca nem vi Deixa eu entrar aqui Ok, aqui embaixo Aqui, ó O cara tá Morto Eu achei que ele tava usando o bug lá De ficar imortal Mas não tá Então, é isso, cara Pessoal, vou deixar o vídeo por aqui Pra não ficar muito grande, beleza? Que eu vou tá saindo aqui Vou ter que precisar sair mesmo Então, tamo junto E até a próxima, hein Deixa seu like Falou Tchau 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 Tchau